Foi sem a menor preocupação e com bastante tranquilidade que José Fernandes cortou a meta no Zé Bugal após os 150 km da 3ª etapa da Volta a Portugal do Futuro, iniciados este sábado em Tondela. Perdendo escassos 3 segundos para o vencedor do dia, o francês Cyril Barthé, o líder da prova sabia que não colocaria em causa a camisola amarela. A chegada ao Zé Bugal foi feita com o Altaneiro e vigilante Castelo das Cinco Quinas, espreitar um pelotão lançado para uma discussão ao sprint, onde o vencedor da etapa inaugural repetiu o triunfo, relegando novamente o mesmo adversário, Francisco Campos, para a posição secundária. Sem bonificações, mas com pontos atribuídos em cada chegada, Cyril Barthé reforçou o negro da camisola preta da regularidade. Cyril Barthé, Cyril Barthé, Cyril Barthé, Cyril Barthé. O barthé, meus amigos e o barthé, crescem um armário. Zé Zé Fernandes! Zé 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 Z